É, não adianta fugir, chegou a hora, vamos falar de Hegel. Oi gente, bem-vindos de volta ao VEDA aqui do Luftballon. E hoje no itinerário de leituras, eu quero apresentar pra vocês um caminho um pouco mais tranquilo, sem tantas pedras, de leitura do filósofo Hegel. Eu sei que muitos de vocês já me pediram esse itinerário aqui, mas eu tava pesquisando um pouco mais pra gente conseguir um caminho um pouco mais tranquilo, visto que esse filósofo causa muito temor nas pessoas, porque o jeito de escrever dele é um pouco entruncado, um pouco mais difícil. E também porque ele constrói um sistema novo de filosofia que abarca diversas áreas e isso torna o pensador um pouco mais distante de nós, uma vez que parece que ele tá falando de tudo, mas nada que seja tão próximo da gente. Portanto, então vamos direto à lista que eu preparei. É óbvio que eu deixei os textos maiores e mais difíceis de fora dessa lista, porque eu acredito que se você ler os livros que eu apresento aqui, no final dessa pequena lista você pode encarar as obras maiores, como por exemplo, a Fenomenologia do Espírito ou a Ciência da Lógica. A gente vai começar por um texto que foi escrito pra quem realmente quer entender o Hegel. Ele escreve esse texto justamente pra nós, nós que estamos iniciando nessa caminhada e que precisamos entendê-lo melhor. O livro chama-se Propedeutica Filosófica e ele é um compilado de vários textos do Hegel que é endereçado aos jovens, às pessoas que estão querendo entender mesmo o pensamento dele. E ele, sabendo disso, escreve de uma maneira mais tranquila, introdutória e meio que perpassa por todos os temas que ele aborda em sua filosofia, de maneira mais superficial, mas não sem atentar-se pra importância de cada uma delas. A segunda obra chama-se Introdução à História da Filosofia. Nessa obra, o Hegel vai introduzir a gente na maneira com que ele lê a história da filosofia, a evolução do pensamento humano e também faz a relação desse pensamento humano com a cultura, que é muito importante no pensamento dele. Fazendo assim que a filosofia não seja vista como algo isolado, mas que conversa com a arte, com a religião, com a história universal mesmo em si. Entendendo, pois, o que o Hegel entende de história da filosofia, e agora você está pronto pra ler a próxima obra, que é A Razão na História. Nesse livro, ele vai falar sobre a história universal mesmo, o complexo histórico que é evolutivo, que é progressivo, e ao mesmo tempo de como a razão mesma está construindo essa história por dentro, como uma espécie de desabrochar da história. Depois a gente parte para o sistema da vida ética, onde ele trabalha um pouco mais direto e também um pouco mais explicativo o que ele chama de espírito objetivo e como é que ele lida isso com o Estado e com as ações humanas. Depois a gente vai partir para um escrito póstumo dele chamado Lições sobre a Filosofia da História. Ah, por que você não colocou junto com o livro de Filosofia da História? Porque nesse livro já é um pensamento um pouco mais tardio do Hegel, e aqui ele vai trabalhar as noções de moral e liberdade e ética, só que dessa vez a ligação do sujeito com a história e como que ele pode agir nessa história a partir dos conceitos éticos. Então ele faz aqui meio que uma interpretação lógica do percurso histórico a partir da ação do homem no mundo. Então a gente parte para a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, onde ele vai apresentar o que ele chama de enciclopédia, o pensamento dele mais enciclopédico, e também ao mesmo tempo ele vai fazer uma espécie de introdução para o pensamento que vai evoluir lá no Ciência da Lógica. Então ler esse livro também nos prepara para entender um pouco a Ciência da Lógica. E por último a gente vai ler os Princípios da Filosofia do Direito, onde ele desenvolve um pouco mais aquela teoria do espírito objetivo e também abre um pouco mais as questões que ele trabalhou na enciclopédia, discutindo as noções de direito e de lei, mas voltadas também para o público que estudam essas áreas. Bom, então você fica livre para escolher agora se ler a Ciência da Lógica, se você se interessa mais por isso, se você vai ler os cursos de Estética deles, se você é dessa área de pesquisa, ou se você vai encarar de fato, nesse momento, o Fenomenologia do Espírito. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa listinha aqui. Se você entende que existe uma melhor maneira de ler o Hegel, deixa aqui nos comentários para a gente conversar. E antes de ir embora, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui, compartilhar nas suas redes sociais. A gente se vê amanhã. Tchau!